MÚSICA 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 A gente está no chão. Pé direito, para a bomba, Luan! Mais uma defesaça de Luan Pony! Ia na gaveta, hein? Ia na gaveta! Bateu para o gol! Luan pegou! Tem o tração que o Henrique pedia. Tem que ter o elemento surpreso. E é o Keno, faz o toque! Jair chegou batendo! Defendeu o Luan Pony! Dois lances seguidos! Dois momentos de muita emoção no Mineirão! Salva o Luan Pony! Veja aí, Jair! Elemento surpresa na infiltração! Boba! Luan Pony! Ótima defesa! Keno na grande área! Keno bateu para o gol! Keno! Olha a sobra! Perdeu! Searana! Bom cruzamento para o Sacha! Passou! Defendeu! Keno bate para o gol! Pony mais uma vez! Luan Pony salvando o spot! No Keno! Faz o toque no meio! Zaratio! Defendeu o Luan Pony! Mas olha lá! Tava sozinho para bater! Rocha dois! Passou! 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 Tocou cruzado! Luan Pony! Kayser! Eeeeh! Tá sendo anulado o gol do Kayser! O gol de foto do Jean Pierre! Ele cobra no cantinho! Caiu o Luan Pony para desviar! Vitória do Grêmio! Em Caxias do Sul! Vão se aproxima da área! Mandou mais para a esquerda aqui para o Pepe que bate para o gol! E o Luan Pony dá um tapa na bola! Mais importante! Com a participação dos extremos, né, porque pela de cima na entrada, a área tentou o Everton e o Isaac bate, toca com a ponta dos dedos do Luan Poli. Lançamento pra área, toca de cabeça do Jeromel, vem o desvio. Em cima do Luan Poli que fez a defesa. Dois jogadores do Grêmio ali foram na mesma bola, né, o Kahneman e o Diego Souza. Mas a finalização foi no Poli, que pegou, já saiu rapidinho o esporte e vem com o Marquinhos pra cima do Orehuela. Orehuela tira, tocou no meio da área e é chegando o Mugri depois do penalti. César arrumou pra Romarinho na entrada da área, disparou no Luan Poli e fez a defesa. Rafael Vaz, ajeita pro chute, ele chuta forte, espalma o goleiro Luan Poli. Manda pra escanteio, der um espaço pro Rafael dominar, ajeitar e encher o pé pra boa defesa do Luan Poli. Tô muito ruim. Música Aí o João Anderson, com mais um cruzamento, Zé Roberto no Luan Poli. Toma a distância o Marinho, vai pra bola, bateu, Poli faz a defesa o goleirão do esporte. Música 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 Bola levantada pra área, Luan Poli. Música Consegue afastar o perigo, o goleiro do esporte. Música Aí o trabalho do Luan Poli. Na área de pé esquerdo bateu, defendeu o Luan Poli. Alexandre calculou o cruzamento, defendeu o Luan Poli. Música Música Tocou errado, mas quando mandou ali pra área, o Shailo, a bola ficou fácil pro goleirão Poli. Música Armou o chute pro gol, o Rasantilão Poli. Música